Nós estamos em Dubai visitando a Expo e a GoFood, dois grandes eventos acontecendo em Dubai. Significa que nós estamos colocando esses empresários num hub de conexões, tanto das tendências como o de acesso ao mercado. Poder trazer os produtos brasileiros com valor agregado e acessar e servir esse mercado de grande potencialidade aqui no centro. Oi pessoal, estamos aqui na Expo 2020 aqui em Dubai e a gente veio conhecer hoje uma operação sensacional, que é do Talabá. O Talabá é um principal aplicativo de food service que eles têm aqui em Dubai. Eles funcionam, funcionaram durante muito tempo como um aplicativo que apenas fazia a logística da entrega. Então os restaurantes todos se conectavam a ele e contavam com a logística própria dele. Hoje eles estão investindo também em Cloud Kitchens, ou seja, aquelas cozinhas onde eles trazem essas pessoas, esses empreendimentos, os pequenos empreendedores para dentro do espaço deles. Aqui na Expo eles montaram toda uma operação especial e eles são responsáveis por 100% da alimentação que é servida aqui. Olha, nós estamos aqui no Talabá, é uma operação tipo da Kitchen ou Ghost Kitchen, né? E que você observa aqui uma tendência, inclusive no Brasil já, de se juntar várias cozinhas dentro do mesmo local, né? Para redução de custo e também para agilidade, né? E consequentemente para uma competitividade muito maior. Essa operação começou no Kuwait, mais ou menos como um delivery de comida, como o iFood. Mas eles viram uma grande oportunidade e acabaram fazendo uso dessas cozinhas compartilhadas. E hoje nós conhecemos, inclusive, até o robozinho que faz as entregas. Então por geolocalização, aqui por dentro da Expo eles puseram vários pontos. Então você faz o seu pedido, né? Baixa o aplicativo, faz o pedido e o próprio robozinho vai fazer a entrega nesses pontos ou no seu endereço que você tiver. Então muito interessante, extremamente competitivo e inovador. Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.